e aí galera outra dica aí pra vocês que é legal lembre-se sempre aqui ó essa setinha assim quando eu digo seta pra esquerda aqui seta pra direita aqui seta pra baixo aqui seta pra cima aqui não vou ter que ficar focando aqui e lá vamos começar a principiar o treino no começo tá ali ó aí eu vejo aqui tá vendo a caixa de ferramenta eu vou lá seta pra baixo seta pra baixo de novo deixa eu voltar lá que ele acabou o ar aqui tá no começo seta pra baixo 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 configuração de veículo seta pra direita tá vendo lá engranagem de partida seta pra baixo pra pegar lá e seta pro lado tão vendo lá que ele tá no automático né aqueles números ali são as marchas gente eu posso colocar por exemplo ele arrancar em terceira marquei terceira ó então se eu tiver vazio ou tiver só o cavalinho alguma coisa eu posso deixar pra ele arrancar já em terceira quando eu ligar o caminho automaticamente ele vai arrancar na terceira marcha ou na quarta olha lá tá vendo lá ó marquei quarta ele vai arrancar em quarta aí eu ligo o caminhão dou a partida quando eu for sair ele já sai em quarta tá só o cavalinho alguma coisa bem leve ou você deixa no automático no automático ele já vai automaticamente escolher a marcha certa conforme tá o peso pra você sair o veículo aí se você quiser deixar pra ele arrancar sempre em terceira quarta você coloca ali ó beleza mais uma dica pra você entender entendeu eu revejo o vídeo caso você não entendeu direito que você vai ver como que é o esquema é simples beleza assim claro se você pediu pra simular uma falha já tem na verdade uma ali ó você tá vendo ali ó ali isso ali significa que o reboque não tem abs ou seja carreta não tem abs aí o que acontece quando o ícone for branco ele não tem importância não não tem importância não agora se ele for amarelo você tem que verificar isso meio rápido viu agora se aparecer qualquer ícone vermelho no 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 campo de leitura aqui qualquer coisa você para o caminhão imediatamente que procurar o mecânico autorizada da escane ou de qualquer outro caminho que for no caso por exemplo ali eu quero fazer esse diagnóstico lá da ver o que que é que ele tem de falha ali ó eu vou vim eu vou vim aqui no deixei a setinha para baixo aqui na ferramenta e vou ver lá a advertência flash pra baixo vou ver lá vai aparecer lá reboque sem abs todo sistema de falha do veículo ele vai vim por um código esse código você só vai conseguir vê-lo pelo manual aqui o número chassi do caminhão né também aqui eu tô sempre operando aqui ó nessa setinha para baixo para cima e para o lado é o joystick para comandar lá ó certo aqui é o número chassi ó setinha para o lado aqui ó diagnóstico vd ali ó falha vou mostrar sistema aqui ó cada código daquilo ali ó se aparecer no painel ele vai significar um problema esse código você pode pegar no manual e você vai verificar o que que ele quer dizer ac bateria no caso a ps que o sistema de abs que é o sensor que passa na roda ali pode ser só aberta funcionando ó cada código tem um pois tem que verificar no sistema dele depois se for alguma coisa significante você pode filtrar ó remover filtro sim ó você faz a filtragem do do problema que aparece ali no caso ele vai fazer um filtro do 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 da falha no caso horário de funcionamento do motor sim bom pra baixo ó diagnóstico lá ó sistema então isso aqui ele tudo por código aí você só vê no código aqui você vai ver no 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 alô o código de falha ele vai ler tempulado com o lado eu quero ver aqui a ps só lá o código de falha vai dizer o número do código tal mas você já é bem mais técnico já para a pessoa que mexe com o scanner Tenho o programa no computador Pra conseguir fazer essas leituras E ver certinho isso aí Mas o principal é isso aí Acendeu um ícone Como esse íconezinho aqui é branco Ele não é tão significativo Mas se aparecer alguma coisa Algum ícone amarelo ali Ele pode perder a potência Aparecer um ícone Qualquer lugar no campo Você tem que verificar um quanto antes Aparecer um ícone vermelho Como aqui do estacionário Qualquer ícone vermelho Que aparecer ali com o veículo em funcionamento Separa imediatamente o veículo Entendeu Cleus? Estão vendo aquele íconezinho lá no canto Amarelinho Aquilo significa que A suspensão está incorreta Alguma coisa está errada na suspensão Eu posso vir aqui Eu deixo no meio aqui Que ele automaticamente vai nivelar A suspensão do veículo Outra coisa interessante É o TC Se vocês observarem aqui TC Off-road Você aperta Segura um pouquinho Olha lá Ele vai aparecer lá no painel Deixa eu apertar de novo lá TC off-road ativado O que isso significa? Isso é um controle de tração Ele previna Ele previne que as rodas motrizes Patinam Por meio de uma redução Do torque do motor Ou seja O torque do motor E a frenagem das rodas Quando ela patina Certo? Esse controle de tração ali Também ele previne Que as rodas motrizes Travem se Você liberar o pedal Do acelerador Muito rapidamente Isso é Isso acontece Aumentando assim O torque do motor Quando existe uma tendência De que as rodas Travem Em geral Isso Oferece Muito benefício Por exemplo Uma melhor instabilidade Com risco menor De derrapagem Maior capacidade Na subida Mais facilidade De arranque A partir de uma posição Mais estacionária Que você está meio parado Você quer arrancar Ele na coisa Então ele tem mais Mais facilidade Também Um desgaste menor Nos pneus E no trem de força Dele O TC E a dirigibilidade Dele É mantida Quando conduzido Com a trava Diferencial ativada Fica bem melhor O TC Ele costuma ser ativado Quando as rodas Estão patinando Aí vai aparecer O símbolo Lá no panel Escreto ESP No instrumento Combinado Que pisca Então usa O controle do TC Para ativar O off-road Ou desligar O controle da tração Isso ali é muito bom Para terreno Meio assim Ruim Essas coisas assim Barro Ele vai ajudar Ajudar bastante Está aqui Botãozinho TC Você segura Ele apertado Não é rodado É apertado Ele vai ativar O off-road Vai aparecer Ali naquele Infinezinho Ali no canto Beleza galera Eu quero ter ajudado Para ele Estar sempre Em boas condições Você tem que fazer Umas inspeções De área A inspeção de área Ela consiste Em você verificar Todos os pneus Bater ali Com o martelinho De pneu Para ver se Algum deles Dá um som Mais xoxo Que os outros É sinal Que ele está Com pouco ar Se o pneu Soar Se o pneu soar Mamuxo Que os outros Indica que a pressão Do ar Dele está baixa As lâmpadas As janelas Para todo veículo Olha todas as lâmpadas Verifica todas as lâmpadas Isso é a inspeção de área Que você tem que fazer A fixação da carga Se a carga estiver bem amarrada Se o veículo estiver carregado Verificar a carga Se a carga está correta Está posicionada Está bem presa O nível Do líquido Do lavador Do para-brisa Você tem que verificar Verificar se o reboque Está bem conectado As tomadas de força Estão ligadas certinhas As mangueiras de ar E esses pontos Devem ser verificados Caso o veículo Tiver algum gancho No reboque Alguma coisa Tem que estar Sempre verificando Aquilo ali Verificar também O dispositivo de travamento Da quinta roda Se tem o reboque Alguma coisa Antes de conectar O seu reboque Ao trator Ou o seu reboque Ao caminhão E antes de arrancar Verifique se o dispositivo Do travamento Do gancho Do reboque Também foi travado Aquela puxadinha Que você dá Segura ali No maneco Daquela puxadinha Para ver se realmente Está travado Depois que você Acoplou o veículo Isso aí é Inspeção Diária Tem que fazer isso Ver o nível Do óleo do motor O nível Do água Do radiador O nível do fluido Da direção hidráulica Também Você tem que olhar O reservatório Do ar comprimido Se você drenou Ou não drenou Verificar também Se ele está saindo Água Está drenado E cada época do ano Primavera Outono Você tem que Estiver com a temperatura Muito baixa Tem que verificar A blindagem do radiador Se a temperatura externa For inferior Aí é 5 graus Isso é mais Puxilho Porque lá Que dá muita neve Deve ser removido Ali Caso tiver alguma blindagem Alguma neve Congelada Alguma coisa Ali Daí você tem que verificar Ali se o radiador Tem esse tipo de coisa Você tem que remover Casca de gelo Essas coisas Se a sua carga Também está For inflável Você pode entrar Em contato Com alguma coisa Quente No veículo Se a carga Tiver algum Tipo Algodão Outras cargas Que pegam Combustão espontânea Você sempre tem que Dar olhando Se não vai ter Algum respingo De alguma coisa Quente ali Quando você acelerar E sempre Dá uma olhada Verificar isso aí Para evitar De correr incêndio Carga perigosa Carga com Inflamável Sempre tem que ter Cuidado redobrado E As peças Normalmente Que tornam o que Durante a condição Tipo Tubo de escape Coletor de escape Tubo de extremidade O tubo compressor Silencioso Tudo isso aí Ele Produz calor E pode Caso entrar em contato Com A carga Tipo Cortiça Papel picado Grão Essas coisas Ele pode pegar fogo Então você tem que Tentar olhando Para ver Se não tem nada Desse tipo de coisa Em contato Com alguma parte Quente do veículo E O vazamento Do freio Você Liga o veículo Faz um ar nele Depois você Desliga o veículo E aciona Pressiona bem forte O pedal do freio Pede para alguém Olhar lá Ver se não está vazando Nada Alguma cuica Alguma coisa assim Isso é a inspeção De área Pisa no pedal Mantém ele firmemente Pressionado E pede para alguém Dar uma olhada Por alguns minutos Para ver se não tem Algum vazamento Se não está saindo Ar em algum lugar A quinta roda Sempre engraxada Limpa Ver se não tem Nenhum desgaste Engraxamento Da quinta roda Isso é importante Qualquer coisa Você tem que verificar Ver se não tem fogo Se não tem fogo Pino rei Gasto Essas coisas São inspeções de área Que você tem que fazer No veículo O filtro secador Do APS Você tem que ver Se ele está funcionando Correto Ele vai aparecer Um diagnóstico Ali no painel Proteger o sistema De freio Enquanto a umidade Para impedir Que é a formação De gelo Corrosão No caso Se você for Em algum lugar Que tem bastante gelo E proteger também Os circuitos De queda de pressão Ali Sempre tem que dar Uma olhada Ali porque pode Cair a pressão E drenar os reservatórios De água De filtro racor Porque ele pode Condensar a água Dentro Pode ocasionar Falta de pressão Nas mangueiras Isso é importante Verificar todo dia Isso aí Uma série de itens Que é importante Verificar todo dia Valeu galera